Lindo demais, linda demais, são lindas demais, linda demais, linda demais, perfeita, sonhos do pai. Lindo demais, linda demais, linda demais, cor de sua pele, os seus cabelos, desenho, cada detalhe, um toque de amor, princesa, linda demais, você é linda demais, nunca deixe alguém dizer, que não é querida, mesmo antes de você nascer, ele sonhou com você, princesa, linda demais, linda demais, perfeita, sonhos do pai, alguém igual a você, não vi jamais, princesa.